Vamos nessa, muito boa tarde, eu sou o Pia e estamos começando o programa Radar desta terça-feira, dia 22 de julho, direto aqui do Rio Grande do Sul. No programa de hoje teremos música ao vivo com a banda Cusco Baio, que foi formada há dois anos lá em Caxias. O som dos caras tem influência da música latina e também folk e eles já estão preparando seu primeiro álbum. E hoje também vamos conhecer o trabalho autoral do músico Pio Abreu, que esteve aqui no estúdio da TVE, tocando e conversando com a gente sobre suas composições. Também teremos a participação da jornalista e produtora cultural Nani Rios, dando uma dica de som no Radar desta terça-feira. Vamos nessa então, vamos de som, de música ao vivo para começar o Radar de hoje, ao som da banda Cusco Baio. Pra te ver E tô largando tudo pra te ver E tinha a luz ligada Pra pensar em que eu tô em casa Eu vou até, não quero mais voltar Diz pra mim Que medo é esse do que vai rolar O que tá se passando na tua vida, meu irmão Seu vento bate forte perto do chão Aquela vida Não vai mais me escapar Vem pra mim, vem pra mim Aquela vida Não vai mais me escapar Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim Eu me escudo E até sair a cara pra bater Se tu grita, dá fala Eu como bala de borracha Amante é só uma forma de viver Vou atrás Achando que isso tudo é muito mais E se tudo der errado Eu vou banquear ali pra baixo Vou ser um plantador no Uruguai E se tudo der errado E se tudo der errado Eu vou bater Ah, ah, ah 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 Um, dois, três, dois Aquela vida não vai mais me escapar Vem pra mim, vem pra mim Aquela vida não vai mais me escapar Vem pra mim, vem pra mim Aquela vida não vai mais me escapar Vem pra mim, vem pra mim Aquela vida não vai mais me escapar Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim Esse é o som da banda Cusco Baia Daqui a pouquinho os caras voltam pra bater um papo Com a gente aqui no estúdio da TVA E também fazer mais um som E agora a gente confere a matéria feita pela nossa repórter Fernanda Fel Sobre a volta da banda diretoria aos palcos e produções musicais A base do grupo é o reggae mesmo, o reggae roots Mas também eles tem uma influência forte do funk, do rock e também do rap Então confere aí a matéria feita pela nossa repórter Fernanda Fel Éramos até pouco tempo paciente em estado terminal Praticamente Porém, né, a morte não veio, né E de alguma maneira ou de outra a gente sobreviveu Mais ou menos há uns seis meses nós reuniamos E aí foi posta a ideia de voltarmos, começar a gravar um disco novo Aí nisso aí não tem como dar um start nisso aí Sem ter a boa e velha verba, né Então caímos na estrada de novo Estamos de novo a mente tocando E voltaram com a mente a mil Depois de quase seis anos sem fazer shows juntos O projeto da banda diretoria não se perdeu E a Massa Regueira pode esperar Que tem muita novidade vindo por aí Realmente o que a gente procura fazer aqui na banda É seguir o som que a gente gosta de fazer, né Mas nunca deixando de lado aquele cuidado De gravar um disco com um pouco de cuidado Fazer uma letra um pouco mais Que seja para as pessoas pensarem, refletirem Então a gente tem essa característica Que também joga no mundo pop Mas não esquece o meio alternativo Que eu acho que é a nossa base mesmo Vem do alternativo, né A gente não conseguiu assim deixar um estilo apenas Porque todo mundo aqui ouve muita coisa de... Que vai desde do reggae, do funk americano Do heavy metal Então na verdade a banda tem um estilo um pouco indefinido Quanto a música que faz A gente tem músicas que são reggae, reggae roots Músicas mais pesadas Então a gente não se preocupou muito assim Em delimitar qual seria o estilo Porque isso naturalmente veio um caldeirão de informações sonoras Que a gente não conseguiu Não foi uma coisa que foi exatamente planejada Foi uma coisa que realmente veio naturalmente para a banda Vários trabalhos e trabalhos muito diferenciados Que vai do samba ao rock, do heavy ao reggae Então a gente pensa sempre na verdade em globalizar isso O disco sempre tem essa coisa complicada de ter que acabar De chegar no fim E a gente sempre vê que há possibilidade de melhorar alguma coisa Então costuma-se dizer que se desiste de um disco Chega uma hora que tu tem que desistir da produção Tem que desistir de tudo e finalizar ele Porque senão a gente ouviu o disco agora O primeiro disco a gente dizia Pô, essa ideia podia ser assim, podia ser assado E a gente vê que sempre vai ter alguma coisa a enaltecer mais E principalmente as vozes e os arranjos Elas mudam conforme o show Então a gente vê que nesse disco a gente vai ter muito mais cuidado Com relação a isso Porque o primeiro disco a gente tomou todos os cuidados O disco foi maravilhoso E hoje a gente ouve e realmente podia ter melhorado muita coisa Mas para sair para a rua a gente tinha que acabar ele E foi para o cantor seu Uma técnica boa para te ensinar agora Para nunca te arrepender de nada que tu gravar Nenhum disco que tu fizer Nunca mais escuta ele E aí que sempre dá certo Eu acho que o artista tem que ter personalidade E a personalidade eu acho que ela é formada Com a busca de tu gostar dos artistas que tu admira Mas nunca procurar ser, cantar igual cara Ser igual, tu pode fazer uma gama de coisas E saber como é a tua voz, como é a tua expressão Como é o teu estado, o teu espírito O que que faz tu vibrar Porque eu acho que a música é energia Ela sai de ti para passar para as pessoas Olha só a cara daquele sujeito Não dá nada Sentir ser nosso primeiro Chega o problema Pede sem dinheiro Passa lá de meio Olha só a cara daquele sujeito Não dá nada Sentir ser nosso primeiro Chega o problema Pede sem dinheiro Passa lá de meio Pô, essa banda só tem fera, né? Que bom que os caras estão de volta Tô louco pra ouvir aí as novas composições Ainda mais com a participação especial aí do Júlio Porto Fazendo uma guita com os caras e também produzindo Na semana passada, o músico, produtor, musical e cineasta Pio Abel esteve aqui no estúdio da TVE Com sua banda, fazendo um som e falando sobre sua música Confere aí como é que foi O meu apelido é Pio E na realidade pela falta de tempo, eu acho que dos músicos Eu tive que entrar nessa estrada solo aí Mas graças a Deus consegui contar com bastantes amigos aí Que ajudam no projeto Tocando aí como foi os rapazes que me acompanharam hoje Hoje me acompanhou o Renato Fagundes O meu irmão O Ederson Moreira O meu irmão não de sangue Jovem é, o Ederson E o Alex Damiani Mais velhinho já As primeiras vezes eu acho que eu pisei no palco O Renato já estava no palco também Foi pra cantar música regionalista Enfim, eu não sei exatamente explicar porque não segui nesse caminho Gosto Mas a... Também tem uma ver muito forte de reggae, pop rock Que eu sempre escutei desde pequeno MPB também E as composições vieram natural pra essa onda E eu não pude correr contra isso O Renato tem um trabalho que é voltado pro regionalismo Também divido o palco com eles quando tem oportunidade Mas, enfim, saiu pra esse lado E não me bitola também pra mais na frente, talvez E pra esse lado também Mas, por isso que eu acho que não tem fronteira As vezes fico assim Olhando as estrelas Esperando o sol brilhar Lembrando do beijo Que você me deu um tempo atrás Diz de mim Perdoa o meu jeito Eu não quis te magoar Que me fazeja bem Meu sentimento é verdadeiro Você tem que perdoar Vem sonhar comigo Assim também o abril Sem você Vivo na escuridão Penso em mostrar A gente esteve gravando a banda Cusco Baio Não, desculpa, Cusco Baio não Cusco Baio tá ao vivo aqui no estúdio da TVE Mas como a demanda é grande de bandas A gente acabou gravando a banda Pio Abreu Então aí durante os dias A gente mostra amanhã mais um som do Pio Abreu E hoje quem tá fazendo um som ao vivo É a banda Cusco Baio A gente faz um pequeno intervalo E eu volto batendo um papo aí com os caras E também curtindo mais um som deles ao vivo No radar desta terça-feira Não sai daí